Eu me casei com a prima da Dalsissa A Dalsissa é uma mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Um certo dia saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falava papai mas tá sofrendo Tá lá na cama jamendo Abraçada com malandro Ele dizia papai mas tá sofrendo Tá lá na cama jamendo Abraçada com malandro Mas quando eu vi a minha esposa nua Até pensei de minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha mão na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha mão na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu me casei Com a prima da Dauziza A Dauziza é uma mulher sem coração Mas sua prima É uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Mas sua prima É uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Um certo dia Saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele dizia Papai não está sofrer Da lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai não está sofrer Da lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Mas quando eu vi A menina saiu sua lua Alta francês De minha vida deram fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha mão na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E o deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E o deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Na mesma cama E o deito Eu não aceito 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 Eu não aceito